E por que não consigo tirar essa boca da mente Tô com saudade do seu beijo e agora Você sabe que a gente é toda hora É que a gente fazendo amor Sabe que é uma loucura embaixo do chuveiro E eu te olhando de cima pra baixo Cabelo molhado, tesão no teu corpo inteiro Tu balança a bunda, eu vou sarra nela Esse movimento tu sabe fazer Bate palminha pra ela, bate palminha pra ela Bate palminha pra ela, que ela joga bem Tu balança a bunda, eu vou sarra nela Esse movimento tu sabe fazer Bate palminha pra ela, bate palminha pra ela Bate palminha pra ela, que ela joga bem É que a gente fazendo amor Sabe que é uma loucura embaixo do chuveiro E eu te olhando de cima pra baixo Tu balança a bunda, eu vou sarra nela Esse movimento tu sabe fazer Bate palminha pra ela, bate palminha pra ela, bate palminha pra ela Bate palminha pra ela, bate palminha pra ela, bate palminha pra ela, bate palminha pra ela, que ela joga bem